Aí, pra quem gosta aí, ó, boa noite aí, ó, Coimaster, joguinho da hora também, muita gente joga aí, ó. . . . . Agora um macete pra pegar a Gio aí, ó. . E aí Tô com sorte Dois bilhões e sete sete milhões E aí E aí E aí E aí E aí Vou aumentar a aposta da rodada Opa Vou ganhar aí Muitos giros agora Ataquei a Fabiana agora E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.